Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou o Pedro Frias e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o preço das coisas aqui no mercado na Finlândia. Uma coisa que eu queria mostrar que eu acho bem interessante aqui na Finlândia são essas máquinas aqui de reciclar latas e garrafas. Aí eu tenho aqui as garrafas e eu posso reciclar elas, ok? Aí eu carrego aqui e ganho esse talãozinho aqui de 3,05 euros. Depois eu posso trocar ele ali em compras. Legal, né? Como funciona aqui na Finlândia. Para muita gente que achava que aqui na Finlândia não tinha feijão, tem feijão sim. Tem esse feijão aqui vermelho que é no preço de 1,09 euros. Ok? Geralmente o feijão na Finlândia ele vem assim em lata. Ok? Tem outras qualidades também de feijão, que é o feijão preto. Ele vem assim nessas latas também. Esse está 74 centavos. Eu encontro também feijão preto assim, vem em umas caixas assim. Esse aqui acho que é feijão vermelho. Ele está 1,29 euros. Os portugueses gostam muito, que é esse aqui, o grão de bico. Parece que esse é orgânico. Eu queria mostrar aqui o preço do arroz. Tem aqui esse arroz agulha. Com pacote de 2 quilos. Ok? Pelo preço de 1,45 euros. Tem esse vaporizado também, que muita gente gosta. 1,39 euros. E tem esse Unkemblis. Aqui esse arroz. Que custa 2,75 euros. Pacote de 1 quilo. A gente tem aqui essa massa aqui integral. 69 centavos. Ok? Temos aqui o fuzile. Pacote de 1 quilo. 1,49 euros. Olha que barato esse esparguete. Essa massa aqui esparguete. De 1 quilo. Por 39 centavos. E geralmente sempre tem também integral. Ok? Aí ó. Esparguete integral. Dessa marca aqui. Que é da marca do mercado. 1,29 euros. Esses pães aqui que é para fazer tosca. Vou fazer... Aqui ó. Fazer tosca ou misto. 1,76 euros. Tem uns aqui também 1,75 euros. A Finlândia tem vários tipos de pães. Tem esse pão aqui que ele é de aveia. Que ele custa 1,09 euros. Esse pão também aqui é muito gostoso. Não sei o que vai nele. Mas... Também é 1,09 euros. Outra coisa que muita gente pergunta o preço. É o preço da Coca-Cola. Então aqui vai. Coca-Cola aqui na Finlândia. Zero. Um litro e meio. 2,69. 99 centimos. Pacote de 1 kg de açúcar. Aqui na Finlândia ele vem assim. Nessa embalagem. Suoma Line. Suoma Line quer dizer que... É da Finlândia. Foi fabricado na Finlândia. Muita gente me perguntou o preço do café aqui na Finlândia. Tem vários tipos de café. Vários tipos de preço. Tem esse café aqui. Culta Catrina. 3,79. Pacote de meio quilo de café. Ok. Tem café Brasil também. 3,99. Olha. Esse aqui está na promoção. 30%. Deve ser porque está quase vencendo. Eles vão colocando a promoção. 30%. Aí varia. Tem café de 4,49. Esse 4,19. Já agora tem aqui o achocolatado. O boi. Acho que é o tradicional aqui da Finlândia. O pessoal mais gosta. Mais usa. De 1 kg. 3,99. E tem aqui o Nesquik também. Vocês podem ver. 1,99. A embalagem é 400 gramas. E essa embalagem de Nutella. De 350 gramas. Custa 3,49 euros. E essa embalagem com 15 ovos. Sai a 1,99 euros. Mas você pode comprar também. As embalagens assim. Que tem menos. Vem 10 ovos. Que é 1,29 euros. Outra coisa que muita gente me pergunta. É o preço das cervejas aqui na Finlândia. Tem essa cerveja aqui. Que é da Laponia. Que ela custa 1,45 euros. Tem essa sandals aqui também. Que ela custa 1,02 euros. Centavos. Essa também é uma marca finlandesa. Aura. Essa está 1,50 euros. Vou mostrar para vocês. Como é que funciona aqui na Finlândia. Você. Põe lá o seu produto. Ver qual é o número. Esse aqui é o número 8. Você carrega aqui. Sai o papelzinho aqui. Você colocou. Já está. Tudo na base da confiança. Olha lá. Mandarim. Gostaria de agradecer a vocês. Pelo tempo que vocês ficaram aqui comigo. Gostaria de convidar vocês. A se inscrever no meu canal. Assim vocês vão conhecer. Um pouco mais sobre a Finlândia. Vão conhecer um pouco mais. Da minha vida aqui também. Fechou? Então. Um beijo carinhoso. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.